Estranho seria ver um motivo pra te ter Estranho não seria ter um motivo pra viver Queria ver teu rosto na TV Tudo que consegui, até no celular Teu sorriso vai brilhar ao lado de quem está Te fazendo feliz agora A gota do chuveiro que cai No meu peito a bater Disfarçar a dor que sinto aqui É tão difícil quando ela quer te engolir Mas ela que me faz Escrever o que sinto aqui Então prefiro dormir Every day she dormir E 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 dormir